Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o It's Hot, passado desconhecido, seguido de Doggyne. Esses vídeos passados foi uma parte mais tranquila, até ali me intrometer, porque eu não vi o vídeo passado, vejo antes de ver isso aqui. Lembrando para deixar seu gostei aqui no começo do vídeo, beleza? Para ajudar. E vamos lá então. Então vem aqui agora que o jogo começa mesmo. Hum, esqueça que esse negócio não está subindo, essa minha seta para sempre está aleijada. Vai ter que arrumar isso depois. Ai gente, só um instantinho. Bom, voltando aqui. Vamos ver, sobre a torre de doces. Número 1. Se você aperta ENTER na frente de um cristal, você pode mudar de personagem. Número 2. O único objeto equipável é o isqueiro. Ande por aí acendendo as velas. Número 3. Aperta ESP para não abrir o menu, e sim resetar a posição dos doces. Número 4. Você não pode voltar às celas anteriores. Número 5. Use as respectivas habilidades de cada um para passar por essa torre. Boa sorte. Tá. Vai ser difícil de começar certo. Se obter uma joia de coleção verde. Ok. É, tá, vai ser difícil passar essa parte, hein, só um instantinho, gente, bom, tentei fazer de outro jeito aqui, opa, vai ter que ser assim mesmo, com essa seta aleijada, tem um aberto de forma de coração, na porta, inserir joia e coração verde, sim, vamos lá, ixi, tem fogo, ai caramba, tem que fazer o esquema, isso, não posso pegar o doce, eu posso conversar com o demônio do doce ali? Escutei que os demônios de olhos são fracos com amuletos, ah, mas tipo, eu sou um demônio, então eu não sei essas coisas, peraí, vai ter que acender as velas que falou, né, então, ó, nossa, na hora, tá, é, que eu fiz, apertei o X, o F.C. Ah, vai e sobe meu filho! Ah, beleza! Ah, vai e sobe, isso, se tem fogo, vai ter. Vem para o que você vê. Ah, vou ter que passar aquela parte aqui. Ah, vai e sobe meu filho! 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 Agora que eu vi! Tem que ser com a... Com a Claire! Ah, vai e... Ah, vai e... Ah... Opa. Ah, nem precisar por causa dos outros. Mau, bau. Estorra a bala aí. Ah, isso é bicho. Ah, perdi. Ah, perdi o negócio. Ah, isso é o bicho das unhas. Opa. Esqueceu no baú, minha filha. Teve um jovem coração verde. É. Na porta. Sim. Tá, vamo lá então. Ah. Isso é um espaço de descanso. Pode recuperar sua saúde ou até salvar aqui. A lei de lima é tão bondosa por dar isso a vocês. Ah, é. Muito bondosa, né? Não é que eu vou... Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Tá bom? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Pedi pista. Nada. Eu queria comprar os negócios, mano. Objeto status. Não é que eu tenho que comprar os negócios. É. A gente vai... Vai ser o... 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 O Silvio vai enfrentar a Lima de novo. Está em uma língua estrangeira. Não consigo ler o que diz. Deixa eu ver aqui. Outra placa. Cuidado com as chamas escaldantes. Agora que fala. Eu tenho que achar o cristal pra mudar. Ai, caramba. Sai daí, mulher. Ai, caramba. Deixa eu aquecer o negócio aqui. Sai, criatura. Deixa eu aquecer o negócio aqui. Ela não queima o bicho, não. Que droga, hein. Ai. Ai. Que isso, velho. Tô ficando o negócio. Hum. Nossa, velho. Não. Direita. Dois. Cima, três. Um. Dois. Um. Tá. E agora sobe. Tá. Esquerda. Esquerda. Três. Cima, dois. Direita, dois. Tá. Um. Dois. Três. 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 Ai. Eu acho que era dois, não. Um. Dois. É, foi três. Um. Dois. Ó. Dois. Na placa. Direita, um. Cima, um. Direita, dois. Cima, dois. Cima, dois. Cima, dois. Direita, um. Tá. Ai. Direita, um. Um. Dois. Um. Esquerda, dois. Cima, dois. Um. Dois. Um. Dois. Ouviu uma voz do alto falando dizer. O dispositivo foi interrompido. Toma. Ah. Vem cá, você. Deixa eu matar logo esse bicho aqui também. Isso, eu só consegui subir, né? Nossa, véi. Ai, criatura Tá Será que tem um ponto que vai recuperar a energia dos dois, porque esse fica dependendo Pra matar esses bichos Não consigo matar esses bichos com a Cleia, não Tem que esperar Ah, ótimo Sim Ah, sobe sua vaca Não, não, vaca Vaca no bom sentido, né Vocês vão entender Ah, isso Ah, já falou Não, caramba Ah, tem que arrumar esse teclado Tem jeito Ah, eu odeio essas partes Ah, eu odeio esse teclado Ah 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 Nossa Ah 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 Eu também odeio essas fábricas desses caminhos, por quê? Ai, ai. De bom que eu volto no ponto onde caiu. Ai. Sobe, mulher. Vai ser difícil. Não. Não sei o que que acontece. Não, velho. Pai de fazer isso. Ai, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, ainda apanhei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, velho. Na gotinha, Didi. Clef. Pelo amor de Deus, não vai morrer. Tá. Sim. Tá. Isso... Ah, já falou isso. Isso aqui teve o Goto Lunar. Não. Vou começar com... Deixa eu ver quantos os Gotos Lunares. Não, picho. Show. Vai dar Clef. Beleza. Ai, vou ter que gastar, né? Porque senão... ... ... ... Como que vou passar? Ai, caramba. Nossa, velho. Tomem cuidado aqui. Deixa eu ver. Direi... Ah, de novo aquele negócio. Direita, 3, cima, 2, esquerda, 5. Tá. 1, 2, 3. Vai, 2. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai, 2. Vou desenvolver. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. Será que eu não salvei não? Ai, meu Deus. Será que eu não salvei não? Que tal, isso, 3. Hum? Ai, ai, ai. Ai, ai. Que se... ... 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 1,2,3. Vai, caramba. 1,2. 1,2. Ah, acende a vela! 3, 2, 4, 1, vai! Hum! Ai ai! Nossa, se eu morrer aqui, vou ficar muito puto! Ah! Nossa, ainda resetou o negócio! Ah, sobe! E aí! Nossa, velho! Esse é o melhor parte! Ah, se eu morrer nesse bicho! Eu não quero que você... Só sobe, velho! Não! Deixa eu matar esse bicho de uma vez! Ótimo! Que droga! Trancou o caminho! Pera aí! Não, dá... Que droga! Eu não sei que vou ter que fazer tudo de novo, velho! Peraí, secou. Ah, os outros já estão acesos. Ótimo. Deixa eu mudar. Os cílios, que eu quero matar aquele bicho ali. Ah! Nossa, véi. Ótimo. Tá, como é? Tá, vem esse negócio. Ah, teve o Jorge com o coração verde. Ah, sim. Tá, eu sei que esse bicho vai falar. Deixa eu salvar aqui. Nossa, fica de vez pior, véi. Hum. Hum. Muito bem que tem esse negócio pra parar o meu caminho. O que esses bichos tem lá? Que foge de mim, véi. Ah! Eu encostei no fogo, véi. Tô baleiro. Pelo menos que eme. Pelo menos que eme. A ver... Pelo menos que eme hear, tá até a applicable. Pelo menos que eme. Pelo menos que eme. Ah. Ah. Tato a melhor. Pelo menos que eme. Pelo menos que eme. Pelo menos que eme. Ótimo. 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 Tem a vela em cima pra parar. Tá. Vai sobe. Silhos. Mas tem que clara se eu... Eu tenho que clara que tá dificultando as coisas. Hum. Não, eu tenho que matar aquele bicho primeiro porque... Hum. 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 Nossa esse jogo é... Pronto. Ah. Veja de novo. Ah. Ah. Mal. Hum. Pipei ver se isso ia ficar desapontado. Ah. Nossa velho. Ai. Eu não quero ficar perto desse fogo não. Eu não quero ficar perto desse fogo não. Não quero ficar mais. Ai. ai eu odeio esse bicho quase todo santo ajuda ai não 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 nossa que sorte ficar de olho no fogo ali nossa 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 hum tá beleza bota ali e a porta beleza onde que ta a porta? tem que estar ali em cima né tá acender subir opa sim é uma música um do pelo menos parou né ah me diga tem como é que tu vem das marcas da lenda? o que vai comprar? o goto lunar teve goto lunar deixa eu ver quanto tem de dinheiro aqui beleza é só salvar aqui deixa eu ver é comprou um limite certo mesmo comprar mais um pera deixa eu ver o do outro hummm aqui você pode usar cristal cristais arcoíris para aumentar os stats dos cílios não não precisa acho que ele já tá um status bem alto só comprando as goto lunar aqui teve alguma goto lunar tá acho que agora eu já tô pobre né humm 175 eu devia ter jogado mais com os meninos humm beleza é um círculo mágico? parece que sim já que ele me parou isso certeza que não podemos avançar se não entrarmos entrar no círculo ah quer saber já estamos no 39 minutos para por aqui não bom pessoal espero que vocês tenham gostado né porque eu não gostei muito não porque essa seta pra cima aqui tá dando defeito eu tenho que levar pra esse experimento técnico pra ver o que que é enfim se gostar clique em gostei se gostar por caramba favorite e compartilhe nas redes sociais pra quem não é inscrito se inscreva no meu canal pra ver a continuação desse jogo né e de outros jogos deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais tá certo? então pessoal fico com Deus e abração fui!